Já fui de tudo pra te conquistar Te dei tudo de mim, mas não consegui Já fui de tudo pelo teu amor Já fui de tudo pra te namorar Mas você não vinha e não me deu valor Vai ser que um dia eu vou te conquistar Amor, 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 amor É só você que eu sempre quis Amor, 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 amor É só você pra me fazer feliz Amor, 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 amor É só você que eu sempre quis Amor, 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 amor É só você pra me fazer feliz Já fui de tudo pelo teu amor Te dei a minha vida, mas você não quis Já fui de tudo pra te conquistar Te dei tudo de mim, mas não consegui Já fui de tudo pelo teu amor Já fui de tudo pra te namorar Mas você não quis e não me deu valor Eu sei que um dia eu vou te conquistar Amor, 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 amor É só você que eu sempre quis Amor, 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 amor É só você pra me fazer feliz Amor, 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 amor É só você que eu sempre quis Amor, 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 amor Amor, 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 amor É só você pra me fazer feliz